Eu sei que te amo, chega de mentira Negar no meu desejo, eu te quero mais de novo Eu preciso do seu peito, eu entrego a minha vida Pra você fazer o fim, dizer de mim Só quero, só quero, vai Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade e tem saudade E aí você pensa muito em mim Diz que é verdade e tem saudade E aí você quer viver Diz que quer viver com aquele aí Eu quero viver com aquele aí E aí All I need Sweet dreams are made of me Who am I It's your last night It's back with me And we are never going home Take my breath Ela me leva para a cega Tô com uma empatia Ela me coberta I'm begging, begging you You tell me things you wanna try Ah, mas com você queria estar Pro dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel Ah, esconder você Onde é que foi? Parar, por que será? Amor Eu acho que o amor talvez seja a coisa mais difícil da gente escrever como palavra, né? Eu não sei nem se é possível Mas ao mesmo tempo ele é um sentimento muito fácil da gente sentir e perceber A gente não precisa ficar mais do que poucos minutos perto de um casal, perto de pessoas que se amam pra perceber que ali tem amor Existe amor quando um abre mão de uma coisa pelo outro Existe amor quando a companhia do outro por si só ela já basta Quando vocês olham um pro outro e se veem juntos Daqui a 40, 50, 60 anos Existe amor quando a Thaísa aceita ir pra Dubai ver o jogo do Palmeiras Existe amor quando o Ricardo aceita ir dar rolê no centro, ver as exposições que ele adora de arte porque a Thaísa gosta Então é isso, gente Existe esse amor e a gente sente isso em vocês Esse companheirismo, esse carinho e esse afeto O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love São lábios de meu ar Esconder você Onde é que foi Parar Por que será Amor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma